E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos de volta no Forza Horizon 2, galera. Vamos lá, mais um evento aqui da lista de experiências ganhe da Playground Games. Número 8, hein, galera? Vamos ver qual carro que é. Tô quase chegando já. Oxi! Ah, ali em cima, ó! Vamos ver. Nossa, diferente. Tem um portão ali. Tá meio estranho, hein? Vai ser difícil essa aqui, galera? A última foi nível médio, né? Nível médio. Uma Ferrari, né? Testar o Sa. Eu acho que é. Deixa eu abrir o mapa. Modo de foto aqui e mostrar pra vocês. Ou é um... não, eu acho que é uma Ferrari aqui, ó. Vamos fazer igual no outro vídeo. Mostrar o logo bem... Tchan! Ali, ó. Ferrari. Bem interessante esse carro aqui, né? Bem fora do comum. Corrida e tudo mais. Eu acho que é a Testarossa, sim. Eu não me lembro. Faz muito tempo que eu vi a Testarossa. Bom, vamos ver o que que é. Vai ser... eu não sei. Não dá pra dizer se vai ser fácil ou não. A última, por exemplo, eu achei que ia ser mais ou menos e foi fácil. É difícil discernir. Deu um passeio elegante por Nice em uma Ferrari 250 TR. Vamos lá, galera. Deixa eu falar com vocês o seguinte. Eu já fui duas tentativas. Nas duas, eu perdi. E nas duas, eu tirei dica pra dar pra vocês. Vamos abrir aqui o mapa. A primeira dica é... Não bater. Não bater, galera. Porque você acaba perdendo tempo recuperando a velocidade. A segunda dica é a seguinte. Abrir o mapa aqui e ver o trajeto. Eu não sei muito bem aqui se eu consigo cortar algum caminho. Mas eu vou tentar ver. Porém, que o seguinte, ó. Nesse trecho aqui não tem muito o que fazer. Temos que seguir ele mesmo. Até chegar aqui. Nesse ponto aqui é a dica. Não vira nesse verde aqui, ó. Segue reto aqui embaixo, ó. Se você seguir aqui reto, você vai ter mais velocidade. Não vai perder tempo com curva. E muito provavelmente vai conseguir chegar no fim tranquilo. Beleza? Vamos tentar? Hum... Eu queria olhar aqui, cara. Nossa, só tem o modo foto. Beleza. É... É, tem que descer mesmo. Então a gente já desce. Fazendo a curva, ó. Cortando o caminho também pelo meio do mato, se vocês preferirem. Beleza. Talvez sair aqui, ó. Viu? Aquele trechinho. Não sei se tem conexão, galera. Vocês podem tentar isso também. Opa! Bati, eu não freiei. Mas essas raladas não tem problema. O problema é chapar de frente um NPC, entendeu? Vamos lá. Vamos pôr pressão nela. É... Bem... Bem diferente... A geração... Manter o controle de um carro desse aqui é mais complicado. Parece que ele é mais pesado. Mas é mais pesado, né? Você pega uma Ferrari mais atual. Novinha. Tipo uma Spider, sei lá. Bem mais leve, né? Opa! Mudei a câmera. Ó, tem alguns rastros no chão aqui da minha tentativa, hein? Da outra tentativa. Aqui que é a segunda dica, galera, ó. Segue reto, ó. Não precisa virar aqui, ó. Vocês vão conseguir bastante velocidade. É, vai controlando o carro. Porque os NPC... Vocês sabem, né? Vamos lá, vamos lá. Testar o ossos. Vamos ver a velocidade dela. Beleza. Fiz a curva tranquila. Ainda tô... Tenho 15 segundos, tá vendo? Ó, 17 agora. Ó, bateu 20. Tenho 10. Vai ser na Alaska. Viu? Na Alaska, galera. E ó, que eu não bati de frente com ninguém. Só dei alguma ralada ali. Caraca, foi na Alaska. E esse é um desafio médio. Beleza, sucesso. Passei a dica pra vocês. As dicas, né? Conseguimos aqui uma grana. Deixa eu ver. XP. Será que eu subo de nível? Subi. Aí tem um well spin. Já vamos girar. Beleza. Concluímos mais um desafio da lista de experiências. Número 8, né? Beleza, galera. Vamos girar já o well spin. Vem um carro. Tô com saudade de vir um carro. Ah, veio grana. É porque tem muita grana ali. Bom, deixa eu ver o seguinte, galera. Ah, não tem como. Meu Deus. Olha só, galera. Terceira dica. Vocês podem fazer isso. Caraca, eu não vi. Eu peguei e fiz isso aqui. Eu avancei, quebrei aqui e dei a volta, né? Mas olha aqui, galera. Aquela saídinha lá que eu falei pra vocês. Realmente existe, ó. E já sai aqui. Deixa eu mostrar pra vocês no mapa. Caraca, que loucura. Caraca, o trajeto do... Ele pega e faz assim, ó. Vem aqui. Tá vendo? Segue a bolinha pequena ali, ó. Vai, sobe. Vira aqui. Vem pra cá. E vem pra essa daqui, certo? Nossa, cara. Não precisa fazer essa volta. É só virar a direita no comecinho. Que loucura. Eu teria ganhado, sei lá, uns 10 segundos. Eu acho. Ó. O carro tá ali. É só virar a direita. Que loucura. Terceira dica aí. Então, por isso que é importante assistir o vídeo até o fim, hein? Só quem assistiu até aqui, tá ligado dessa dica aí, galera. Comenta aí se você viu a terceira dica, beleza? Bom, é isso pro vídeo de hoje. Número 8 concluído. Espero muito que vocês tenham curtido. Deixa o gostei e o favorito. Compartilhem com os amigos pra dar uma força. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. E ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. E fui! E se inscreve aí.